Música Música Às vezes me pergunto se Eu me mereço e te vou ser Se saber te esquecer Não, minha boca não, ganta Ganta, ganta, fia, mano, a boca, minha mãe Ainda cê vai Não me mente mais Dá pra se abrir Verdade Papai 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 Ate Ate Lupa Vendo sim pode ser simpé Depende o jeito pra me agradar É viver respeito quando lhe beijar Eu quero Eu quero Me deixa Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero O que é isso? A sorte, né, né? Aí tem nada, né? Segura? Meu Deus, hein? Vamos dançar? É que é só o neném dela Achar o neném? É, pra passear no carrinho Achar o neném sujo O neném tá pesado? O que é o neném dela? O neném fedido, cadê o neném fedido? Ao contrário, do outro jeito Cadê o neném? Esse neném tá lavado Tomou banho? Ah, tá Ah, tá bom Neném fedido, tá com calor? Aê É, é, é É, é É, é É humm 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 porfente porfente